Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Sologinhas que Acabe. Eu sou o professor Tiago Sigel e hoje é mais um vídeo aqui muito especial no nosso canal. Quero falar com vocês um pouquinho sobre o livro que eu acabei de ler, chamado Sérgio Moro, Contra o Sistema da Corrupção. Sim, eu fiz um esforço herculano para ler esse livro e eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o que eu achei sobre esse livro, sobre o que esse livro traz de novidade para o debate brasileiro, se é que ele traz alguma coisa. Tá interessado em saber um pouco mais sobre esse livro? Fica comigo! A corrupção existe em qualquer país do mundo, tanto naqueles considerados mais íntegros, como Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia, enquanto nos considerados mais corruptos, como o Sudão do Sul, a Somália e a Síria, segundo os índices de percepção compilados pela Organização Não Governamental Transparência Internacional. Esse é o primeiro livro, o primeiro parágrafo, perdão, do livro do Sérgio Moro, Contra o Sistema da Corrupção. Obviamente, esse livro traz como carro-chefe o debate sobre a corrupção e a importância da Lava Jato no combate sobre a corrupção. Mas, na verdade, o que é esse livro? O que o Moro quer com esse livro e por que esse livro agora? Confesso a vocês que foi bem difícil ler esse livro, foi bem pesado ler esse livro, então eu já solto o dedo no like, aproveitam para se inscrever no canal para valorizar um pouquinho o trabalho que a gente faz aqui. Muito bem, o livro funciona como uma espécie de autobiografia, onde o Moro fala um pouquinho sobre a sua vida, fala um pouquinho sobre a importância que ele atribui a si mesmo e a Lava Jato no combate contra a corrupção, ou naquilo que eles acreditam ser o combate contra a corrupção. E o livro tem, claramente, um objetivo bem nítido. Não é só uma autobiografia. Na verdade, esse livro é uma espécie de pré-lançamento da campanha do Sérgio Moro para a presidência. E vocês sabem de uma coisa? Dá para perceber que, apesar do livro ser relativamente mal escrito, há um esforço muito grande aqui entre deixar o livro o mais apresentável possível, com mais cara de um ar de intelectualidade, de uma grande proposta, de uma grande inovação para o debate público brasileiro. Então existe o trabalho de muitas pessoas aqui, de revisores, que merecem ser valorizados no livro, embora, de modo geral, o livro não traga grande novidade. A impressão que se tem é que, até pela própria capa do livro, perdão, eu só tenho ele digital, aqui não tenho ele impresso, é que o Moro realmente está convencido de que ele é uma espécie de herói no sistema público brasileiro, e ele está realmente convencido de que a Lava Jato mudou a história do Brasil, como se existisse um Brasil antes da Lava Jato e um Brasil depois da Lava Jato. E, curiosamente falando, se você for uma pessoa que tudo que você sabe sobre a Lava Jato, sobre as investigações realizadas na chamada República de Curitiba, foi vista pelo Jornal Nacional, com certeza esse vai ser o melhor livro que você já leu em sua vida. Agora, por outro lado, se você é um leitor mais crítico, que tem acesso a mais informações, não apenas aquela presente no mainstream da mídia, provavelmente você tenha muita dificuldade para ler esse livro, principalmente porque você vai pegar as referências torcidas aqui, você vai conseguir ter um olhar crítico sobre os fatos enunciados pelo Sérgio Moro. E como é que funciona o livro? O livro está dividido em 19 capítulos, são capítulos relativamente curtos, onde ele vai falando um pouquinho sobre a sua vida pessoal, aspectos sobre a formação, a sua formação intelectual, aspectos sobre a sua vida como juiz, e, é claro, o que motivou as suas decisões enquanto juízes, e uma terceira parte que fala sobre o seu papel no executivo, como membro do governo Bolsonaro. Então dá para dividir o livro em três partes, digamos assim, o Sérgio Moro antes de ser juiz, o Sérgio Moro juiz, e o Sérgio Moro ministro. E é impressionante como ele faz recortes, como eu disse para vocês, sempre para se pintar como o homem mais íntegro, como o homem mais superior, como o grande herói nacional do combate à corrupção. Obviamente ele faz ali um trecho aqui, um trecho ali, um meia-culpa, admite que pode ter cometido determinados erros na frente da Operação Lava Jato, embora sempre deixa claro que se cometeu erros, se cometeu erros, cometeu esses erros com o mais puro dos espíritos republicanos, digamos assim. A introdução do livro é o chamado Sistema da Corrupção. Essa parte que o autor basicamente fala quanto o Brasil é dominado pela corrupção, como a convulsão está entranhada, as nossas raízes históricas, as nossas instituições, e tem uma espécie, sim, de sabuziste, sabugiste, não tem dificuldade de falar essa palavra, onde ele fala que o Brasil é visto como o país mais corrupto do mundo, o Brasil é uma espécie de paraíso dos ladrões, enquanto na verdade a gente sabe que não é bem assim, inclusive os grandes ladrões não trazem o seu dinheiro para o Brasil, costumam tirar o seu dinheiro do Brasil e levar para outros paraísos fiscais. Então já tem um negócio que me incomoda muito. Depois do primeiro capítulo é bem assim, faça a coisa certa sempre, um certo moralismo. O segundo capítulo é o doleiro dos doleiros. Depois ele começa a falar da Lava Jato, um traficante salva lá da Lava Jato. O capítulo 4, nada será mais como antes, enfatizando que a Lava Jato mudou a história do Brasil. Depois fala um pouquinho no capítulo 6 sobre os áudios vazados. E vai, vai, vai. Lá no finalzinho ele fala um pouquinho sobre a questão dos hackers, e como os hackers, de certa forma, mudaram um pouco da percepção sobre a Lava Jato, dizendo que, novamente, criminosos atacaram a Lava Jato. Aquele papo que a gente conhece. Tem um capítulo aqui muito interessante, que mostra um pouquinho daquilo que muitas pessoas têm chamado, um certo fascismo da Lava Jato, que é o capítulo 16, que fala sobre a presunção da inocência brasileira, com a ideia de que a presunção à inocência é importante, mas a maneira como se faz no Brasil acaba, literalmente, prejudicando o Brasil e prejudicando a justiça. E o último capítulo, ou epílogo, se vocês preferirem, é o Precisamos de Você, que é onde, basicamente, o Moro faz um convite para que as pessoas leiam o livro e que as pessoas apoiem a sua candidatura a presidente. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais, de maneira mais pesada, sobre o conteúdo do livro em si. Como eu falei pra vocês, esse conteúdo do livro, ele tenta vender o Sérgio Moro como um herói, o Sérgio Moro como um imparcial, o Sérgio Moro como sempre teve o bem público e o bem do Brasil à frente de qualquer coisa, mas, curiosamente falando, parece que ele entrega o contrário. Pra quem tem uma leitura mais crítica da Lava Jato, esse livro, basicamente, é uma confissão de que Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato atuaram, de fato, em Conlu para conquistar vantagens políticas. Isso é engraçado quando aparece, por exemplo, em algumas partes onde o Sérgio Moro vai descrevendo como funciona a corrupção no Brasil e ele fala coisas importantes sobre como, por exemplo, o sistema brasileiro é voltado para a corrupção, onde determinados membros do setor privado se apropriam, literalmente, do setor público, de agentes públicos, de empresas públicas para conseguir vantagens ilícitas, para conseguir enriquecimento ilícito. E ele fala isso com uma naturalidade, se esquecendo que, por exemplo, os próprios procuradores da Lava Jato, como foi muito bem mostrado nas conversas vazadas pelo The Intercept Brasil, se aproveitaram da própria fama para criar empresas em nome de terceiros para fazer palestras e enriquecerem ainda mais em cima da Operação Lava Jato. Ou quando, é muito curioso, quando ele fala como as empresas privadas se apropriam do espaço público, se apropriam de agentes públicos para enriquecer de maneira ilícita, parece que ele esquece que ele é um desses caras que foi cooptado por uma empresa privada para fazer justamente recuperação judicial de empresas públicas que foram, curiosamente, vejam só vocês, detonadas pela própria Lava Jato. E, pelas tantas, ele também fala que a Lava Jato basicamente reuniu um grupo de juízes, de policiais, de delegados, de promotores desempenhados em salvar o Brasil. Basicamente confessando, né, que esses juízes, promotores, procuradores da Lava Jato atuaram literalmente junto. Aquilo que mostra, de certa forma, uma irregularidade dentro do devido processo legal no Brasil. Então, no final das contas, quando a gente lê o livro do Sérgio Moro, a gente tem um diagnóstico simples para o problema do Brasil. O diagnóstico é, o problema do Brasil se dá através da corrupção. E aí há um detalhamento sobre os mecanismos da corrupção no Brasil. E como esse diagnóstico é simples, a solução, a proposta que o Sérgio Moro apresenta para solucionar os problemas do Brasil é igualmente simples. Porque, afinal de contas, um diagnóstico errado vai trazer também uma solução errada. E, obviamente, essa solução passa, novamente, pelo combate à corrupção a qualquer custo, a qualquer preço. E o Moro se vendendo, então, como o paladino desse combate à corrupção. Então, vejam, o livro é uma autopropaganda, é uma autobiografia, é um convite para participar da campanha do Moro, para defender o Moro, para votar no Moro nas eleições. No livro, o Moro se coloca num pedestal muito alto, coloca a sua relevância histórica, a relevância histórica da Lava Jato para o Brasil num pedestal devidamente, na minha opinião, muito alto. Não reconhecem os erros na Lava Jato, reconhecem que a Lava Jato tomou o revés na justiça, mas vai dizer, basicamente, que isso é culpa de um sistema judiciário falho, não de erros que a Lava Jato tenha cometido ao longo do processo, que tenham criado nulidades, e convida o leitor a ser um participante ativo da campanha do Moro à presidência. Então, do ponto de vista de propaganda política, ideológica e partidária, o livro vai muito bem. do ponto de vista de insights sociológicos, explicações profundas sobre as crises, sobre as necessidades do Brasil, o livro é fraco. O livro é extremamente fraco. Na verdade, eu poderia dizer para vocês, se vocês querem ter insights sociológicos de maior qualidade, vocês poderiam ler livros como A Culpa é das Estrelas, ou Will Will, do escritor americano. Como é o nome dele, amor? Quem? O escritor de... John Grishman. Do John Grishman. Lá você tem mais insights intelectuais do que... insights sociológicos do que nesse livro do Sérgio Moro. O que é uma pena, porque realmente eu esperava um pouquinho mais sobre ele. Agora, é claro que, do ponto de vista político, Moro tenta captar um determinado público para a sua campanha a partir desse livro. Ele quer cooptar, digamos assim, uma parte da direita, que a gente costuma chamar de uma direita um pouquinho mais cheirosa, uma direita que realmente se preocupa com a corrupção e tal, ou que se diz se preocupar com a corrupção. E tenta também, e aqui do meu ponto de vista de maneira errada, porque é uma... uma leitura errada da realidade aqui, cooptar também o público do bolsonarismo, o público do Bolsonaro, justamente com esse debate sobre a importância do combate à corrupção. E aí ele fala que fracassou, que teve revés, que acreditava que teria mais empenho por parte do governo atual em combater a corrupção. E como ele não notou isso, então esse é um dos motivos que ele saiu do governo. Então vejam só que curioso, ele quer também trazer para o lado dele um pouco do público mais fiel do Bolsonaro. E por que ele tem uma leitura errada da realidade? Parece que o Moro não entendeu que aquele público fiel ao Bolsonaro não está com o Bolsonaro e nem nunca esteve com o Bolsonaro por causa da corrupção ou pelo combate à corrupção. Aquilo que alinha ideologicamente, esses 20, 25% do Bolsonaro ao Bolsonaro não é o debate sobre a corrupção. É outra coisa. É uma coisa mais nojenta, uma coisa asquerosa, que é justamente a identidade com pautas reacionárias, com pautas violentas, com pautas, em certo, medidas preconceituosas, racistas, homofóbicas. E o Moro parece não entender isso e nesse sentido ele não vai conseguir cooptar o público do Bolsonaro ou o público mais radical do Bolsonaro para ele. Enfim, para finalizar, o livro está aí, vale a pena a leitura? Honestamente, se você tem um olhar mais crítico sobre a Lava Jato, você vai ter muita dificuldade em ler esse livro. Se você é uma daquelas pessoas que é um grande defensor da Lava Jato, com certeza o livro é um prato cheio para você. Entre ler ou não ler o livro, honestamente, eu prefiro que seja lido. Tem coisas importantes aqui para você conhecer um pouquinho mais o personagem do Sérgio Moro. Eu já gravei um vídeo aqui nesse canal falando também sobre o livro do Ciro, que é um outro pré-candidato à presidência do Brasil. Link no card, convido você a ler esse livro também e a ver esse vídeo. Vou deixar aqui embaixo o linkado se você quer comprar o livro em PDF, comprar o livro em papel e aproveitar e ajudar o canal, você pode comprar o livro a partir desse link. No mais, quero muito saber o que você acha dessa pré-candidatura do Sérgio Moro. Se você já leu esse livro, conta para mim aqui nos comentários o que você achou. E no mais, um forte abraço a todos e valeu!